No Vale do Itajaí, um guarda municipal morreu atropelado enquanto estava de folga. Por isso que nós vamos ao vivo pra lá, pra falar desse caso, que teve uma grande repercussão na região. O repórter Estevam Limana traz os detalhes pra gente. Que situação, hein, Estevam? Que tristeza. Traz pra gente as informações, então, desse caso. Bom dia pra você. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. Fernando, é verdade. Tristeza aqui em Blumenau, porque o guarda municipal que foi identificado, o Sandro Fávero, ele era muito querido pela comunidade, ele era muito querido pela imprensa também, costumava dar declarações, entrevistas pra todos os colegas da imprensa aqui de Blumenau. Foi a décima morte no trânsito só em 2020 aqui na cidade de Blumenau. O Sandro Fávero, então, ele tinha 53 anos, além de ser guarda municipal há mais de 11 anos, ele também era presidente da Associação dos Guardas Municipais de Blumenau em região. Ontem, então, ele estava de folga no bairro Itopavazinha, perto de onde ele morava, e ele estava caminhando na rua, quando, então, foi atropelado por um carro por volta das seis e meia da tarde. O condutor do carro foi identificado, foi aí, né, a polícia conseguiu encontrar ele, testou o bafômetro, mas não estava alcoolizado. O Sandro está sendo sepultado aqui em Blumenau e deixa aí a sua família e muitos aí amigos e queridos amigos da imprensa também, da Guarda Municipal aqui de Blumenau. Fernando e Sibeli. Obrigada, Estevam. Nossos sentimentos, né, pra toda a família, pra toda a comunidade, que ficou chocada aí por conta desse acidente, esse atropelamento.